Galera, olha isso aqui, cara, que coisa de louco Olha o motor disso É uma gira Cara, que coisa antiga, bizarra Muito massa Legal, né? Motorzão Chique Olha só, que capricho São 510 Matos Vou até virar ele aqui Olha só Top, hein? Top Já tem muita fila pra andar aqui, hein? Tô fudido Vem, vamos dar umas balançadas, hein, mãe? Vamos tentar estabilizar o máximo que puder Meu gimbal quebrou Ó Tem as mercedão É a caminhão, hein? Mave Tão mato Muito top Lá, merci Tô fudido Tô fudido Quanto mais caminhão Quanto mais caminhão, você mostra, mais Mais aparece Tô fudido Meu amigo, você pode filmar lá? Olha lá? Não, isso não é ruim E aí, estão cansados já? Não, eu acho que não é Boa galerinha, olha só esse Mercedão Que desenho bonito, top das galáxias Olha só, tudo preparado Tipo um trio elétrico Dá uma volta nele É tipo um trio elétrico Dá com os carros aqui dentro Galera, olha isso aqui, cara Que coisa de louco Olha o motor disso Uma gira Cara, que coisa antiga, bizarro Muito massa Muito legal, né? Muito bonito Legal, né? Motorzão Chique Beleza galerinha E aí, o que vocês acharam? Gostaram da festa dos caminhões? Então tá bom Vamos acelerar o vídeo agora Vou pro hotel Hoje é sábado ainda Vou pro hotel agora E amanhã a gente vai explorar um pouco mais por aqui Tá bom? Aceleradinha no vídeo aí Pra não ficar muito monótono aí Ficar andando na rodovia Que não tem muita paisagem Olha o povo aí Temperatura muito alta aqui 27, 28 graus Com a sensação térmica de uns 35 E muita gente aqui Uma festão aqui Já almoçamos Já andamos por tudo que é canto aqui Tá muito bonito E agora vamos dar uma aceleradinha no vídeo E vamos lá pro hotel Tá bom? Se tiver alguma coisa De uma visita na estrada Eu filmo mais devagar pra vocês Bora lá Olha só Que capricho São 510 Lá Deixa eu até virar ele aqui Mostrar mesmo Olha só Top Top Ele tem muita fila pra andar aqui Tô fudido Vem Vamos dar umas balançadas Vamos tentar estabilizar o máximo que puder O meu gimbal quebrou Ó Fica as mercedão Tem a caminhão, hein? Ah Seu mato Lá mesmo sim Olha o Muriçoca aqui Aqui é um 111, cara Qualquer caminhão que não tem Quinta roda É Muriçoca Não, 1924 Tem, tem Tá com uma Kombi lá, ó Rapaz Que é só caminhão antigo, viu? Olha só Esse aqui é muito doido, hein? Top das galáxias Carrega de madeira, hein? Nossa Muito caminhão, muito, muito, muito Olha só Tá aqui Esse aqui é 730 Muito ilegal E aí, tão cansado já? Não Olha só 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 Saber que você deitou numa dessa, hein? Já andou numa dessa, hein? Nossa Eu quero andar 10.000 km com caminhão Eu não quero andar 400 metros com o carro Caminhão ser bem melhor pra você Caminhão alto Não cansa, cara Não cansa, não Ih, conversei com os alemãs Mostrei meus vídeos lá E o Eberson tirou foto de uma mulher Tinha tatuagem dela Aquela mulher lá do começo Acho que eu vi Acho que eu vi Tava lá perna pendo um caminhão lá Filmei ela fazendo os exercícios Tem umas mulher aí mais macho que eu, hein? Abre o marido É, daqui são Tia, ela é desse que estão fazendo Vamos por aquele carreiro ali? Não, Tia A gente já veio por ali Então você Eu vim por esse Então Vamos por esse Eu vou filmando aqui, ó Vamos indo pelo lado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos